Fala aí galera, beleza? Reflugump, eu estou trazendo mais um episódio para vocês de como criar seu FPS na Unity, então aqui estamos com o nosso projeto aqui, uma coisa que eu alterei lá, foi eu coloquei essas casas e que essas casas foi eu que eu modelei, e esses esses materiais aqui eu estou utilizando ele do Div, do Dev As Seeds né, porque ele é bem bonitinho, olha isso tá, então vamos lá né hoje como vocês estão vendo aí no título, eu vou ensinar vocês vão fazer seu projeto, vai ficar mais bonito né, vai ensinar vocês não mexerem com pós process... pós process... pós process... pós processamento, não sei se isso quer dizer isso, mas vai vou entrar aqui na Acid Stories e vai pesquisar Post Process aqui ó, você vai ver esse daqui que é oficial da Unity, aqui é o Unity Technologies e vai baixar ele, eu já tenho baixado aqui, só vou importar pronto, depois de importar a gente vai vim pós processamento, aqui dentro da pasta, ou em qualquer outro lugar eu vou criar um pós processamento profile, tá pós processamento daí a gente vai vim aqui no nossa câmera principal e a gente vai colocar esse negócio aqui ó o meu ele já tá colocado aqui, mas só você vim ADD Component, precisar pós processamento e a gente vai configurar e a gente vai configurar a primeira coisa que a gente vai configurar é o build settings per settings você vai verificar se aqui no outer settings o color spacing está no linear o seu vai tá assim e aí o pessoal o seu vai tá assim tá a gente vai vim aqui colocar em linear depois de colocar em linear já vai ignora esse barulho então vai depois de ter colocado em linear depois de ter colocado em linear depois de ter colocado em linear e agora a gente vai vim aqui e vai testar qualidade projeto settings quali qualidade difícil peraí project settings quali aqui no ultra a gente vai selecionar a outra vai colocar aqui 4 aqui você vai deixar no full res for some aqui anti-arlase disable deixa mais ou menos como o meu tá se eu não tiver assim tá é que o meu já tava configurado assim beleza agora a gente vai configurar nosso pós processamento então vamos lá vamos começar pelo vamos começar aqui pelo primeiro né que é o anti-aliasing né anti-aliasing ele remove ó colocar temporal anti-aliasing você consegue meio que negócio ó anti-aliasing ele tira essa esse negocinho que tem assim nessa bordinha aqui meio quebradinha ele deixa retinha tá bom então você deixa aqui no fast e coloca extreme quality que ela fica com uma qualidade extrema pode começar a lagar seu projeto então cuidado vamos fazer ambiente occlusion que é o que é quanto vai ficar mais ou menos né do ambiente assim né essas sombrinhas assim de canto você deixa grande você não precisa aumentar pra caramba aqui o número um já tá bom simple count coloca high se quiser né diminui assim e vai o próximo screen space reflection esse daqui é mais pra refletir né deixar a qualidade no high aqui né fica bonita e o próximo que é o deep field que é o foco tá deixar tipo aqui no 1 ó vou colocar aqui na câmera cê vê ó cê vê que se deixar no 1 ele só foca na arma 2 ele foca mais um pouquinho mais pra longe né você pode dar aquela configuradinha você pode dar aquela configuradinha deixa no aqui ver large coloca large só próximo é o multi blur que vai adicionar um multi blur quando cê virar né vou deixar aqui mais ou menos no 60% aqui né e adaption que vai deixar um pouquinho mais escuro isso vai precisar aumentar aqui ó você vai aqui em direction light vai ter que aumentar aqui a intensidade dela bloom onde vai deixar as coisas brilhando né que vai dar um gama nas coisas eu vou deixar só um eu vou deixar esse gama aqui no no 2 anti flicker não precisa color gradient também é legal a gente coloca aqui no film que fica mais com aspecto de filme e aqui agora essas outras coisas aqui é se você quiser né o que eu gosto de colocar aqui que é o chromatic abate né fica assim eu acho bem bonito e outra aqui que eu vi na grete tudo você pode até escolher a cor aqui mas eu gosto de deixar virando na grete aqui que deixa nos cantinhos aqui ó que bonitinho vamos jogar aqui ó olha como o jogo fica mais legal assim ó como vai ficar mais bonito né não mais com essas texturas aí que coloquei ó fica mais escuro fica mais né fica mais bonito né é o estilo dele coisas brancas assim alguma coisa assim tem essa reflexão e ela bate no sol ela fica brilhando tipo esse cubo aqui você pode ver o jogo tá bonito né o jogo tá bonito né o jogo tá muito desfocado no fundo mas depois é só se arrumar então é esse pessoal esse daí foi o pós-processing tá se você quiser colocar esses outros aqui isso daqui ele não sei o que ele faz mas esse green aqui ele deixa meio que chuviscando assim a tela ó tá meio que fica chuviscando aqui ó parece que é um jogo antigo né parece que tá dando interferência na verdade né mas é né o melhor melhor forma de se aprender é fuçando então se você quiser fuçar aí então é isso pessoal espero ter gostado desse vídeo no próximo provavelmente eu vou ensinar vocês a colocar em animação então é isso fui tchau